Ateliena TV, oferecimento Acrilex. Simone, tudo bom? Bom dia. Oi, Doutor. Bom dia, tudo bem? Feliz 2019 aí. Obrigada pra você também, pra todos. Um excelente ano. Você trouxe aqui muitas ideias. Eu vi aqui saída de praia, eu vi aqui vestidinhos, blusinhas, tudo isso nesse material que é o Musseline, né? Isso, é Musseline. Musseline. É, todas essas peças que eu trouxe, elas estão pintadas no Musseline com a aquarela silk da Acrilex. Ótimo, eu vou pedir pro nosso super câmera. Ai, Vati, eu vi que ela fez ali a faixa na, olha, na faixa na toalha, ficou linda também, né? É, uma toca-toalha, é bem bacana. É toca-toalha? Toca-toalha. Ai, que legal, pensei que era uma faixa na própria toalha, bonita. Aqui, aquela bolsa-toalha que nós já ensinamos no programa, né? Que abre e depois ela fecha toda na bolsinha de canga. Os nossos câmeras vão invadir, já agradecendo a nossa Acrilex, que estará conosco o ano inteiro de 2019, trazendo muita pintura e muito artesanato pra vocês. Sempre eu tenho que trabalhar no bastidor, Simone? Nem sempre, pra esse tipo de técnica, sim, tá? Mas existem outras técnicas que a gente consegue fazer sem o bastidor. Perfeito. Tá? Só trouxe aqui, ó, o Musseline pra mostrar. Então, a gente vai trabalhar o tamanho do tecido da canga, tá? Essa aqui, ele tem 65 por 1,40 m. Tá? Ali ele tá no manequim, né? Tá amarradinho. Deixa aqui. E aí, o que eu preciso? Esticar esse tecido no bastidor de madeira, usando as taxinhas. Eu gosto de prender primeiro as pontas e depois eu vou colocando... Quem não encontrar pra comprar o bastidor, às vezes dá até pra preparar, pedir pro maridão, alguém ajudar a preparar ele, que não é difícil, né? Não, não é difícil. Qualquer marceneiro que você procurar vai conseguir fazer. Musseline é um tipo de seda, é isso? Não, é um tecido sintético esse, tá? Tecido sintético. Mas também eu consigo pintar a seda com as nossas tintas, tá? Que é a aquarela silk, já já vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ótimo. Então, o tecido tá bem esticado, tá? Porque ele não pode encostar na mesa pra não manchar com esse tipo de técnica, certo? Aqui, olha, eu tenho um risco que eu transferi pra um papel vegetal. Eu costumo colocar ele aqui por baixo. Ah, ele fica só referência. É, como o tecido dele é transparente, não sei se vai dar pra mostrar. Dá, dá sim. Olha aí, chegou pertinho, dá? Isso. E aí eu uso um lápis pra contornar aqui no tecido, pra ficar mais fácil. Depois vamos deixar o risco lá no nosso site pra vocês. A Simone liberou o risco aí. O risco tá disponível. Beleza. Certo? Bom, agora a gente vai começar a contornar todo o desenho primeiro. Eu vou usar um pincel de cerdas desse recortadinho que a gente usa pra pintar tecido de algodão, tá? Aqui eu vou usar a aquarela silk preta. Pego um pouquinho e vou tirar o excesso aqui no paninho. Coloco o pincel aqui de pé e vou contornar todo o desenho. Bem em cima do risco, essa é a ideia. Bem em cima do risco. Olha o legal que é rápido também, né Simone? É bem rapidinho. Essa parte de contornar é a que demora mais. Dá pra ver o risco, viram? Tá pronto. E aí vai contornando bem direitinho. Por que que eu faço isso? Por que que eu uso o secador? Porque a tinta, ela anda pelo tecido, tá? E aqui eu não quero que isso aconteça. Então, eu já vou secando pro risco ficar certinho. Esses espaços aqui, olha, eu vou preencher com o mesmo pincel. Preenche bonitinho. Seca. Nesse outro risco, a mesma coisa. É só contornar. É bem fácil, né? As pessoas não imaginam, né? Que dá pra fazer uma linda canga, saída de praia, né? Com a aquarela silk, ó. São miscíveis também, ou sumônia? São, são miscíveis. São 42 cores. 42 cores. E aí, olha, eu vou fazer uma linda canga, saída de praia, né? E aí, olha, eu vou fazer uma linda canga. Agora, eu vou pegar um pincelzinho redondo, tá? Macio. E aí, eu vou fazer alguns detalhes aqui dentro da folha. Uns risquinhos mais fininhos, olha. Você consegue apoiar a mão porque tá seco, né? Tá seco. Eu ia te perguntar se quem tiver dificuldade pode trabalhar com o extensio ou o extensio vaza muito e acaba espalhando muito? O extensio vaza. Aí, assim, tem que tomar muito cuidado. Como a tinta, ela é bem aguada, é mais difícil de trabalhar com o extensio. Pode desconegar, né? Então, ela vai espalhando, né? E aí, você vai brincando. Dá pra criar vários desenhos. Aqui, eu preferi usar o preto, né? Como um grafismo. Mas dá pra fazer os contornos também com as outras cores. Eu fiz uma saída bem colorida, que tá ali na frente. E é isso, ó. Não tem segredo, tá? Vai contornar tudo bem direitinho. Engraçado, quando a gente pensa em pintura em seda, canga, a gente lembra daquele pincel mousse, né? Acho que vai usar muito ele, né? E você trouxe um pincel pra acabar delimitando as linhas, né? Acabando com o contorno e aí, por dentro, fez esse grafite aí, o grafismo. Ficou muito legal, né? Isso. É bem bacana. Bom, eu trouxe uma outra peça já mais adiantada. Pra gente fazer o fundo agora. Vou deixar aqui, pronto. Então, aqui, eu já tenho todo o meu risco contornado, né? Tá bem sequinho. Espera secar de um dia pro outro, pra continuar? Não, na mesma hora. Você secou com o secador, então não tem problema, tá? Só vou colocar mais algumas tachinhas aqui, porque eu vou trabalhar bastante com água agora. Bom, você pode usar uma esponja ou o pincel mousse também, daria certo, né? Que eu só preciso agora umedecer o fundo, ó. É ele que vai ajudar a correr, a tinta espalhar melhor. Isso. Agora eu vou conseguir fazer o degradê que eu fiz ali no fundo da peça. E se eu deixasse seco, não daria o mesmo efeito. Pra você que tá chegando agora, né? Primeiro programa do ano, Ateliê na TV. Fazendo, vamos colocar o contato da Simone também, né? Quero todo mundo visitando as redes sociais, conversando com ela. Trazendo lindas sugestões de canga e pintura, mousseline, seda, enfim. Vou tirar um pouquinho do excesso. Se você perceber que fica um acúmulo de água, passa um paninho seco, tá? E aí, a gente vai trabalhar agora com algumas cores. Esse aqui é um tomzinho de verde. Uma dica legal, olha, o pigmento, ele fica todo concentrado aqui embaixo. Então, antes de usar, agita. Eu gosto de bater aqui. Mistura bem. Colocar aqui no potinho. E aqui eu tenho um tomzinho de azul. Eu fiz uma misturinha, tá? Eu usei o azul celeste, o azul turquesa e o cinza lunar. Pra chegar nesse tom aqui que a gente vai trabalhar. Um pincel macio, tá? E aí, eu vou carregar aqui na tinta. E eu venho espalhando, olha. Eu faço uma faixa. E aí, eu vou subindo. Até sumir. Até ficar bem suave. Faz isso na volta toda. E aí, vai formando esse degradê. Aqui em volta das folhas, eu passei por fora, só. Pra manter esse detalhe aqui mais claro. Nossa, que lindo que fica, né? Fica bem suave. E aí, eu vou entrar um pouquinho com o azul. E mesclar. Depois disso, Doutor, é esperar secar. Eu deixo secar naturalmente. Então, vai depender muito da temperatura ambiente. Mas é coisa de uma hora, uma hora e pouco tá seco. Uma dúvida que eu acho que o pessoal de casa vai ter é se eu faço pra lavar. Posso lavar normalmente? Posso pôr na máquina? Pode. Se tem algum cuidado especial por ser uma tinta de seda, né? Uma musseline, uma tinta mais... Não, a fixação dela é a frio, tá? O ideal é esperar 72 horas pra lavar. Tá? Mas pode lavar tranquilo. Se entrar com água no mar, água salgada, enfim. Tranquilo. Aí posso lavar, seca, porque essa é uma dúvida, né? Eu falo por experiência, porque eu tenho cangas que eu pintei há mais de 10 anos e elas estão em perfeito, em perfeito estado. Olha aí, a professora Simone trazendo todos os detalhes pra você que quer já começar o ano com uma pintura. Ela trouxe aqui uma saída de praia, né? Essa aqui. Esse é um camisão também é pra usar na praia. É bem bacana. Olha, que linda. Trouxe aqui esse camisão, trouxe ali a canga que foi a aula, trouxe aqui outras ideias de cangas coloridas. Pra quem não quiser um preto, uma coisa mais tranquila, quiser mais colorida, ela trouxe uma ideia ali, que é esse cheio de verde com laranja, com azul, né? Bem coloridão aí. Quais são as cores do verão que você indica aí pro pessoal que tá acompanhando o nosso programa? Primeiro programa do ano. Então, a cor do ano é coral. Então, pra quem quiser investir nessa cor, é bacana. Ó, aqui tem algumas sugestões de cores pra vocês. Lembrando que a Arquilex tem o Aquarela Silk e inúmeros produtos aí pra você utilizarem muito neste ano de 2019, nos próximos anos também. Além, é claro, do Aquarela Silk, a Arquilex tem uma linha completa de produtos aí pro seu artesanato. Mostrar as peças da Simone, não esquecemos de colocar o contato dela, hein? A Simone trazendo sugestões pra vocês. Vamos todo mundo entrar em contato com a professora Simone, que vem especialmente aqui no nosso programa. Um anda beijo, Simone, um dois, três. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!